Olá, quarta-feira é dia 4 de agosto e o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos conversar com o escritor Luiz Dio, que está lançando o seu novo livro, Vento de Fogo. Também vamos falar sobre o projeto Corpo Significante, que oferece oficina artística gratuita para pessoas surdas. E a música aqui no estúdio é com o multi-instrumentista, compositor e produtor musical Gilberto Oliveira. E começamos o programa falando com o jornalista e escritor Luiz Dio, também apresentador do programa Tons e Letras, aqui da nossa FM Cultura. Pois ele acabou de lançar seu novo livro chamado Vento de Fogo. Dio, seja muito bem-vindo aqui à estação. Obrigado, é um prazer. Olá, bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente comentava antes de começar o programa, se tu saberia contabilizar quantas obras ao longo dessa tua trajetória. São mais de 60 seguramente. Mais de 60, eu sempre digo isso, mais de 60 eu não erro. Mas esse, o Vento de Fogo, eu acho que é o de número 65. E como é que é a trama? Conta para a gente. Essa história se passa no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Forquilha Seca, no ano de 1904, ou seja, no comecinho do século XX. E aí tem dois estancheiros rivais políticos e tal, e um deles casa com a filha do outro, nascer em consentimento. Aí vocês já imaginam, o clima já está tenso. E aí começa uma série de boataria no pequeno povoado e começam a dizer que esse sujeito que casou, ele está armando um exército para derrubar a república. E aí chamam as tropas federais. E aí quando as tropas federais chegam, aí a verdade já não importa mais. E como é que tu trabalhas, né? Porque tem ficção, mas tu te apoias em algum material de pesquisa histórica? Como é que tu elaboras a tua ficção, a tua narrativa? Essa é uma parte importante do trabalho, né? Porque, vejam, é 1904 o livro, né? Como é que eu não estava lá, né? Então a gente tem que se apoiar em muita pesquisa, né? Eu gosto muito, para esses livros, de ler os jornais da época. Porque aí tu, além de saber o que está acontecendo na época, tu vai pegando também a linguagem que se usa na época. Algum termo, alguma palavra, alguma situação que estava acontecendo. E isso tu acaba anotando e, eventualmente, tu transfere para o livro. Claro que o livro não é um livro de história, é ficção, é um romance. Então, mas eu coloco essas pitadinhas, assim, aí tu cita algum político que estava no cargo na época. Alguma interferência de algum fato histórico aparece no livro, mas o forte mesmo é a ficção. Essa obra faz parte de uma série que você planejou fazer, não é? Abordando diferentes décadas do século XX. Conta para a gente quais já saíram. Pois é. E o que vem pela frente aí, Dio? Olha, eu dei o nome de Ciclo XX para essa série de livros. Um livro, um romance para cada década do século XX. Então, curiosamente, o primeiro, que se chama Timbirupá, ele é ambientado em 1930. Esse agora, que está saindo, O Vento de Fogo, ele é de 1904. Então, ele seria o primeiro livro da série. Mas como eles não têm uma ligação... Não tem essa exigência cronológica. Não, não tem, exatamente. Aí saiu, por exemplo, o Dias de Água, que é ambientado na enchente de 1941, que, infelizmente, foi suplantada agora, esse ano. Tem também o Navio na Cochilha, que se passa em 1954. E os próximos já estão em andamento, já estão em preparação. Alguns já escritos, outros já em fase de revisão e vão sendo lançados aos pouquinhos. São mais seis. São mais seis. O Vento de Fogo é o quarto. Então, tem pelo menos mais seis para sair. Como é que está sendo trabalhada a divulgação dessa publicação, que é o teu volume de trabalho, digamos assim? Vento de Fogo, o pessoal que tem interesse, como é que pode adquirir? Olha, eu recomendo sempre entrar no site, editoracas29.com.br. Ali tem notícias, tem resumo do livro e também quem quer ficar interessado em adquirir, compra por ali, exclusivamente pelo site da editora. E o Dil também é apresentador aqui do programa Tons e Letras da FM Cultura, nossa co-irmã, 107,7. Que tu conhece bem, né? Pois é, somos todos das duas casas, de uma forma ou de outra, a gente está em interação. Conta um pouquinho dos destaques agora, dessa semana, o que tu pode nos adiantar. Já posso adiantar, sim. Nós teremos uma entrevista com a Carla Quinzo, que é uma escritora, dramaturga também. Ela lançou um livro agora há pouco, Ursa Menor, um livro de contos. E aí ela vai nos contar um pouquinho sobre esse livro, sobre a sua trajetória também, de que maneira o teatro, a dramaturgia influi ou não na sua literatura. E teremos participações especiais de outros autores, inclusive do Gilberto Fonseca, que é editor e escritor aqui do Rio Grande do Sul, que na semana que vem vai estar fazendo um evento muito legal. No dia 12, na próxima quinta-feira, a editora dele é Cinco Gatas, vai lançar oito livros, com nove autores ao mesmo tempo no Dado Biro, fazendo uma festa, uma sessão de autógrafos, vai ser bem legal. Aí ele vai fazer o convite no Tons e Letras, vai dar todos os detalhes. Que legal, fica o convite aí, então, Tons e Letras, no sábado, ao meio-dia na FM Cultura. Isso, agora com a questão do horário político, aí entra um pouquinho depois, meio-dia e dez, meio-dia e quinze, por ali. Fica um pouquinho deslocado. Claro, exatamente. Mais dez minutinhos ali em seguida, já dá para sintonizar, para acompanhar, ou pelo streaming, né? Ou pelo 107,7, ou pelo streaming da rádio. Exatamente. Está certo, Luiz Gil, escritor, jornalista, nosso colega aqui da FM Cultura. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, valeu. Obrigada, Gil. Até a próxima. Até a próxima. E vamos de música? Quem veio fazer o som para a gente hoje é o multi-instrumentista, compositor e produtor musical Gilberto Oliveira. Ele se apresenta na próxima sexta-feira, dentro do projeto Unimusica, no Salão de Atos da URGS. A gente conta mais daqui a pouco. Vamos de som. No Salão de Atos da URGS. Amém. 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 Olha só, esse é o som do Gilberto Oliveira, daqui a pouco tem mais som aqui na Estação Cultura e vamos agora conversar com a Laura Moreira. Ela é a idealizadora do projeto Corpo Significante, que vai oferecer de forma gratuita uma série de oficinas artísticas para pessoas surdas. Olá, Laura, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada, muito feliz dessa oportunidade de falar desse trabalho aqui, então agradeço. Que é uma espécie de laboratório que contempla diferentes linguagens, não é? Quais são elas? Conta para a gente. É uma união muito unida mesmo, junta e misturada de artes visuais e artes do corpo. Então, a gente vai trabalhar fotografia, gravura, desenho, teatro, dança. É interessante, talvez, comentar que tudo está bem misturado no sentido de que não vai ter um dia a fotografia e outro, uma cena do teatro, uma coisa leva a outra. A gente está realmente explorando e experimentando juntos. Vai ser uma oficina ministrada por mim e pelo Eduardo Dávila, que é ator e professor de teatro. Então, a gente pensou uma estrutura muito unida e experimental. Vai ser um trabalho bastante integrativo, né? Dessas várias expressões, né? Exatamente. E trabalhar para esse público, né? Que tem características especiais, né? Como é que funciona a estruturação desse trabalho e como é que tem sido a procura? Porque vocês já devem ter uma noção, né? De como é que as pessoas estão aderindo, né? A proposta. Isso. O corpo significante, ele é voltado especificamente para pessoas surdas, porque ele surgiu de uma experiência que eu tive ano passado, conhecendo estudantes da Escola Lilia Mazeron, a partir de uma residência artística. Então, no ano passado, a gente teve uma proposta de compartilhar minha pesquisa artística com esses estudantes, mas eu não conhecia ainda eles e esse contexto específico da cultura surda, né? De uma educação para surdos. E, quando terminou a experiência do ano passado, eu fiquei com vontade de continuar e de especificar, né? Porque, justamente, os surdos e a cultura surda, na sua pluralidade, né? É muito visual, né? A visualidade é muito importante e o corpo em movimento, que é algo que me interessa bastante, ele está muito presente, muito atuante. Então, essa oficina, ela procura trabalhar esse encontro entre a minha pesquisa e esses estudantes e jovens e pessoas surdas em geral. E a gente tem trabalhado muito fortemente com as escolas, né? Na nossa equipe, temos dois professores intérpretes que trabalham na educação para surdos e eles estão com a gente. Vão estar nos encontros mediando, né? Porque eu estou aprendendo libras, eu não sei. Pois é, eu ia se perguntar, né? Porque acaba exigindo também um aprofundamento, né? Nesse universo, né? Então, está em fase de alfabetização em libras também. Isso. E com a prática, a gente aprende bem rápido também. Mas, de qualquer forma, esse ambiente bilíngue é muito interessante para mim. Eu também tenho formação em letras. Então, essa união entre corpo, imagem, movimento e língua, para mim, é muito potente. E nessa experiência, como você observou a relação desses alunos com as artes? Como que eles se relacionaram com as atividades propostas? De uma forma, eu proponho muito dinâmicas, né? Então, como jogos, assim, o que funciona muito, mas também é sempre surpreendente, né? Cada subjetividade respondendo a essas dinâmicas, surgiram coisas muito especiais, assim. Coisas que só aquelas pessoas poderiam fazer. E eu acho que proporcionar atividades que ativem esse olhar e que também incluam eles no universo das artes visuais e das artes do corpo, no sentido até de frequentar os espaços, né? De arte e propor exposições, que nós vamos ter uma exposição no final também. Eu acho muito interessante, assim. Qual vai ser a frequência dos encontros? É importante falar também dessa bolsa auxílio, vai ter uma bolsa, não é? Isso. Então, esse é um projeto que ele é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura aqui do Estado. E ele funciona com oito encontros de oficina mesmo, no Espaço Força e Luz, um espaço cultural aqui do Centro de Porto Alegre. E depois nós vamos ter uma exposição, que os participantes, vamos pensar todo mundo junto, o que a gente quer compartilhar. E, depois, um evento de abertura de mostra, abertura de exposição com todo mundo. Então, para esses dez encontros no total, que começa agora em setembro e termina em dezembro, a gente tem uma bolsa auxílio, porque a gente sabe que a questão de transporte poderia limitar essa presença. Então, cada participante... São 20 vagas e cada participante vai receber uma bolsa de 500 reais para esse auxílio. Vai participar das exposições. E, no ano que vem, a gente vai ter um lançamento de uma publicação para registrar isso tudo que a gente vai fazer também. Os interessados devem estar se perguntando se precisa de algum pré-requisito ou se é o único pré-requisito a vontade de participar. Vontade de participar. Vontade de experimentar junto, com certeza. Acho que é o principal. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação aqui, Laura Moreira. Parabéns pela iniciativa, o projeto Corpo Significante. Inscrições agora até o dia 7 de setembro. E mais informações no Instagram, no perfil do Corpo Significante, que é arroba corpo underline significante. Isso. Só uma palavrinha que eu acho que para o pessoal nos acompanhar nas redes, assim, porque eu acho que é um projeto que interessa, claro, pessoas surdas, pessoas que convivem com pessoas surdas, mas artistas, arte-educadores em geral também, porque é um projeto... Prontear esse movimento, né? Isso. Tá tudo integrado. A expansão, né? Obrigada, viu? Obrigada, Laura. Muito obrigada. E agora vamos conversar com o multi-instrumentista, compositor, arranjador, diretor e produtor musical Gilberto Oliveira. Na sexta-feira ele vai se apresentar no Salão de Atos da URGS, dentro do projeto Unimusica. Olá, Gilberto. Muito bom te receber aqui na estação. Tudo bem, Gilberto. Tudo bom? Obrigado, Gabriel, poder participar aqui. Já participei algumas vezes, agora podendo mostrar o trabalho autoral aqui. Pois é, são tantos atributos, né? Como é que tu faz a gestão da tua carreira, né? Porque é professor, é produtor, né? Tem a parte criativa, né? Aquele momento que a gente imagina mais solitário, né? De introspecção. Eu costumo dizer que tudo é uma coisa só, né? Quando a gente se propõe a viver de música, o estereótipo do músico. O estereótipo do músico é um músico que toca na noite. E ao longo desses anos eu venho tentando desmistificar essa coisa. Porque tem tantas facetas, muitas coisas que um musicista pode fazer. Ser professor, ser diretor musical, músico de estúdio. Prestar serviço para artistas, que é uma coisa que eu faço muito também, né? E cuidar da própria carreira. Cuidar do trabalho autoral, se tem um trabalho autoral todo assim. Então, eu costumo dizer que é música. Assim, tu tem que tentar dominar um pouco de cada área dessas, né? E essa coisa agora das redes sociais, que é uma coisa que eu estou ainda nessa fase de me atualizar com tudo isso, né? Porque eu sou analógico, né? Então, agora, mas está andando bem assim. A carreira está bacana, está indo legal. Ah, legal. Conta para a gente como está a expectativa de participar agora do Muni Música, esse projeto super bacana. E subir ao palco do Salão de Atos, não é? Junto com o Renato Borghetti, quarteto. É, vai ser emocionante assim. Eu já agradeço o convite que me foi feito, toda essa... E o bom é que vai ter passagem de som, porque certamente nós vamos praticar lá o que a gente chama de música espontânea, então, acho que o ensaio vai ser na passagem de som, né? Porque todo mundo muito ocupado. Mas poder dividir o Borghetti, já tive a oportunidade de trabalhar com ele em estúdio, gravando e alguma coisa de palco que a gente toca também sempre de forma espontânea. Então, vai ser uma oportunidade para a gente mostrar o trabalho, estar dentro da academia, flertar com a educação musical, como é que a gente apresenta o nosso trabalho também para esse contexto todo. Acho que vai ser muito bacana. E ultimamente, tu tens te dedicado a qual faceta mais, ou é um trabalho mais pulverizado, assim, tu consegue distribuir igualmente, ou naturalmente já tem uma demanda num projeto agora focado nisso? Eu estou focado agora em lançar um e-book, porque são mais de 35 anos dando aula de música. Eu tive a oportunidade de participar na formação de muitos músicos, que foram alunos e que a gente participa, nem digo que sou professor, a gente participa da formação dessas pessoas, porque muitos podem vir a ser profissionais e outros não. Então, eu estou agora cuidando de fazer um material, reunindo material e tudo esse, fazer um lançamento desse e-book, e cuidando, paralelo a isso, lançamentos de música. São coisas que já estão nas redes sociais, lançamentos de música. Então, eu estou focando mais na minha carreira. Depois de muitos anos prestando serviço à música, de todas as formas, agora eu estou nessa fase de cuidar um pouco da minha carreira e mostrar o trabalho que eu tenho autoral, que são muitas músicas que não foram ainda gravadas e editadas, e gravando todo esse material novo. Eu tenho um disco que chama-se Cordas Para Que Te Quero, um trabalho instrumental, que ocorreu a Sorianas, tirou um prêmio de melhor instrumentista. E é o único trabalho que eu tenho, meu mesmo. São todos dividindo com outras pessoas. Então, agora eu estou... Você está trabalhando com esse formato de lançar as músicas aos poucos na internet. Aos poucos, porque agora a gente já quase que não grava um trabalho todo. Então, me largando aos poucos essas músicas. Então, eu estou focado nisso. Mas os compromissos, às vezes, me levam para outros lugares. Eu não consigo cumprir o que eu prometi para mim mesmo. Mas é por aí, assim. Maravilha. Então, vamos lembrar Gilberto Oliveira no Unimusica, junto com Renato Borghetti. Gustavo Brodinho também vai se apresentar nesse dia, sexta-feira, às 8h da noite, lá no Salão de Atos da URGS, na Avenida Paulo Gama, número 110. E quem quiser saber mais sobre o Gilberto, é só seguir o Instagram. Isso aí. Arroba Gilberto Oliveira, underline oficial. É isso aí mesmo. Muito obrigada pela presença hoje. Um ótimo show lá no Salão de Atos. Tá legal. Obrigado, obrigado. Obrigada. Volte sempre, Gilberto. Maravilha. E o Estação Cultura desta quarta-feira está chegando ao fim. A gente te convida a rever a edição de hoje, às 10h da noite. É, e vamos lembrar que na página da TVA no YouTube também dá para acessar as edições passadas. E a gente encerra o Estação de hoje com mais uma música do Gilberto Oliveira. Tchau, tchau. Até amanhã, às 2h da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.